Olá pessoal Vim aqui atender ao pedido das amigas do grupo Dos grupos que eu faço de WhatsApp Como faz aquelas amarrações Aquele suportezinho fácil para vaso Então precisamos de oito pedaços de cordão Eu estou usando aqui cordão de rede Mas vocês podem estar usando tiras de tecido Portanto que seja um material resistente Aí junta aqui, então vamos lá, por passo a passo Juntei, eu cortei já oito de um metro Vocês tem que cortar um metro, certo? Então aqui já está as oito emendadas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então vamos emendar as oito por partes iguais E dar um nó aqui Aqui no caso seria a parte do fundo Aí depois você vai separar quatro partes Uma, duas, três e quatro Aí você vai medir quatro deles Quatro deles aqui, ó Mede aqui Aí dá o primeiro nó Mesmo jeito aqui Nisso vai fazer em todas elas Então está aqui, ó As quatro partes prontas O que é que vamos fazer? Por enquanto Por enquanto elimina essa Aí junta, ó Vai sair juntando aqui Vai ficar melhor pra vocês, ó Aí mede quatro deles de novo Dá o nó Aqui, ó Mais um Mais um Mais um Uma vez Aí com essas duas partes aqui, ó Vou juntar aí, ó Já temos a nossa base pronta Aqui, ó Aí só é colocar o vaso aqui dentro Aqui, ó O vaso fica aqui dentro E fica dessa forma aqui Que eu já tinha feito uma Certo? Certo? Vou mostrar aqui tudo Ó Certo? E essa parte de cima emenda tudo Deixa assim Bota o aramezinho, algum cordão E pode pendurar o seu vaso E pode pendurar o seu vaso Espero que tenham gostado Certo? Essa é a primeira dica Então vamos lá para o segundo pedido Que foi aquela massa que eu uso para fazer Que eu modelo minhas coisas, né? Que eu modelo os artesanatos É Eu usei Tá balançando um pouco aqui a câmera Porque a gente tá ventando muito Então Eu uso sempre Um copo Dois por um, né? Então eu vou ensinar com essa medida aqui Mas vocês podem em casa tá fazendo com o maior É Um copo de 150 ml De cimento Para dois copos de areia de 150 ml Dois por um Cola branca Shampoo ou detergente Aí vamos misturar aqui, ó A água é assim, ó Tem que ir botando aos poucos E com paciência, né? Você coloca a água De acordo com a necessidade Da textura da massa que você queira usar Que também ela não fique nem muito dura nem muito mole Se ficar mole demais não vai servir para modelar, né? Tá misturando Ó É essa massa inquietosa Ó Sempre que a gente usa esse tipo de massa, gente A gente sempre passa água Porque todas elas racham, certo? Então vamos ver se a gente faz aqui Pelo menos uma Uma folha E uma rosa Aqui, ó Aqui vai Modelo Marca Marca aqui Nossa, como ela é ótima e trabalha Fazer aqui uma rosa Não sou muito boa não Mas Vamos ver o que vai sair aqui Vamos ver o que vai sair aqui Eu tô fazendo aqui na pressa Na pressa não Que a pressa é inimiga da perfeição, né? Só para vocês verem que realmente serve E é uma massa muito boa Em casa vocês fazem a rosa do tamanho que vocês quiserem, hein? Eu tô fazendo aqui só para... É uma demonstração De que a massa realmente é boa para fazer... Para a gente modelar Passar água no momento aqui Passar água no momento aqui Que tiver... Aqui, ó Então essa massa que eu usei para fazer a joaninha É a massa que eu uso para fazer... Que eu modelei o polvo, a boca, aquele beijo grande Que foi eu... Eu modelo com essa massa aqui E vai ela Olha só Eu acho que tenha dado para vocês entenderem Certo? Então essa massa aqui Eu fiz o passo a passo dela Porque as amigas do Facebook e WhatsApp pediram Como é que faz a massa para modelar Eu sei que tem muita gente aí que faz também Mas as minhas amigas me pediram Então eu tô aqui atendendo um pedido Do... Do suporte para a planta Que foi aquele cordão Os cordões amarrados E essa massa Que eu uso para modelar As minhas peças de artesanato, certo? Espero que vocês tenham gostado Olha pessoal, também eu vou ensinar vocês mais Essa outra massa, certo? Que é com rejunte Cola e cimento Um copo De 150ml De rejunte Para um tamanho de 150ml de cimento Duas colheres de cola A três E adiciona Água aos poucos Eu gosto também Que essa massa é muito boa para modelar Eu também modelo para essas minhas com elas Eu tenho certeza que vocês vão amar Trabalhar com essa massa também de rejuntos com cimento Aí vocês perguntam Vai ao sol? Tudo vai ao sol Então Depende do Do... 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 Aí a gente vai adicionando Água aos poucos Aqui ainda está farofada Então vamos colocando água aos pouquinhos Então eu vou Mexer ela todinha Para mostrar a vocês O ponto que ela vai ficar Então olha só Como ela fica Muito boa Essa aqui Parece uma ajuda de verdade Fica muito boa Fica muito resistente Muito boa trabalhar Tanto uma como a outra Porta Você trabalha com ela conforme Sempre molhando Certo Certo Que ela seca rápido Aqui a gente pode modelar O que a gente quiser Muito boa Uma massa muito boa Então aproveitem o máximo Essa é a opção de massa Que eu tenho para vocês Certo Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado da dica Se gostou Deixa seu like Compartilhe com a família Se inscreva no canal Se inscreva no canal Certo Deixa aquele joinha Tudo que eu faço Tudo que eu faço aqui Tudo que eu faço aqui É de coração E atendendo pedido Das amigas aí De grupo Do Facebook Do Facebook Do WhatsApp Certo Muito obrigado E eu preciso disso mesmo De ideias De ideias Para compartilhar com vocês Certo Um super beijo Espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas e ideias também E da massa que eu uso Espero que vocês usem Que vai ser muito bom também Vai servir de utilidade para vocês Com certeza Obrigado E aí